Fala, pessoal! Estou aqui em Berlim, capital da Alemanha, em um local aparentemente tranquilo. Vocês saberem me dizer que local que é esse? Eu estou exatamente aqui onde passava o chamado Muro de Berlim. Mas eu queria te perguntar, você sabe qual é o nome que levava oficialmente o Muro de Berlim? Que dividi não só Berlim em duas partes, como também a Alemanha, entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Do lado de cá, a Alemanha Comunista, o bloco liderado pela União Soviética. Do lado de lá, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Do lado de cá, a República Democrática Alemã, Alemanha Oriental. Do lado de lá, a República Federal Alemã, Alemanha Ocidental. Aqui é cheio de história, por exemplo, essa estação de trem está coberta para não permitir que as pessoas que estavam aqui do lado comunista olhassem o lado capitalista. E o Muro, que foi construído na madrugada, no dia 13 de agosto de 1961, tinha pouco mais de 66 quilômetros. Tinham 32 torres de observação, 127 redes metálicas, eletrificadas e com alarme. Além de 255 pistas de corrida para cães de guarda. Você tinha que pular o muro de mais de 3 metros de altura e passar também por uma segunda barreira de obstáculo, um outro muro. E nesse percurso, de alguns bons metros, você ainda podia ter na sua bota um cachorro feroz para tentar te segurar. Além do que, também o lado soviético, o lado da Alemanha Oriental, ele era patrulhado por guardas, que tinham ordens de atirar para matar caso alguém tentasse cruzar essa fronteira. Dezenas de milhares de famílias foram separadas. Mas eu queria te perguntar, você sabe qual é o nome que levava oficialmente o Muro de Berlim? Era o chamado Muro de Proteção Antifascista. E eu te pergunto, quando derrubaram o Muro Antifascista, as pessoas correram para o lado da União Soviética, da República Democrática Alemã? Ou elas foram para o lado capitalista liderado pelos Estados Unidos, onde estava a República Federal Alemã? É sempre bom a gente estudar a história para que a gente não repita os erros do passado, para que a gente não tenha um mundo segregado, para que a gente não tenha um apartheid. E é exatamente por isso que a esquerda quer reescrever a história ou, às vezes, dar aquela maquiada, para que você não tenha a exata noção do que foi a verdade de determinados períodos da nossa história. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.